Bom, meu começo no Fortnite foi muito simples. Eu sempre me motivei a ser o melhor, então eu sempre treinei pra isso, sempre tentei ao máximo melhorar. Todo dia eu jogava pelo menos 5 horas de partida solo pra tentar ganhar e tentava ganhar 5, 6 seguidas. E na época não existia screen, não existia competitivo, então a gente se baseava no solo pra melhorar. Então eu jogava solo o dia inteiro pra tentar melhorar e isso foi meio que a minha motivação foi ser um cara que tinha ranking, que um cara que ganhava várias partidas e com o tempo foi mudando, foi começar a ganhar partidas competitivas. Não, eu sempre tive muita facilidade com o Fortnite, sempre consegui se sair muito bem. Desde quando eu comecei entre o meu grupo de amigos eu sempre fui o melhor. A gente jogava casualmente, todo mundo era ruim, mas eu sempre tava sobre a galera, eu tava sempre melhor que o pessoal do meu timezinho de amigo. Desde quando eu comecei a gravar pro YouTube e desde quando eu comecei a ser profissional, eu sempre tive apoio 100%, 100% mesmo. Eu posso dormir 5 da manhã e acordar do que for, porque eu sempre vou estar treinando, fazendo alguma coisa e meu pai e minha mãe entendem isso perfeitamente. Coisa que não acontecia na época da escola, quando eu tinha meus 13, 14 anos, então meio que com o tempo eu fui conquistando isso e quando eu completei meus 18, eu já tinha total apoio pra qualquer coisa relacionada a YouTube ou jogar profissional. Qualquer tipo de jogo. Minhas inspirações como YouTuber e criador de conteúdo, com certeza não tem como, é o Flex Power, como criador de conteúdo é o Flex. E como jogador profissional, o Tfue e Atlantis Mitro. São dois jogadores que me inspiraram muito na carreira profissional e me inspiram até hoje pra mim estar conquistando aí meu espaço no cenário e melhorar cada dia mais. Meu maior sonho como jogador de Fortnite é competir em algum tipo de campeonato fora do país e algum tipo de campeonato que tenha uma premiação muito grande, uma premiação que dê aquela adrenalina de jogar, que não seja só tipo mil, dois mil reais, que você sabe que se você perder vai ser qualquer coisa. Uma premiação que caso eu perca me faça repensar, me faça querer melhorar pra um dia eu querer conquistar aí o Top 1 ou conquistar pelo menos algum tipo de título lá fora como jogador profissional. Com certeza a jogada que mais marcou qualquer tipo de conhecimento que eu tenho aí como jogador foi quando eu consegui dissolar a BRC. Foi a jogada que praticamente criou aí o meu hype, criou o meu canal, criou a minha imagem, né? E também logo em seguida na mesma partida eu consegui matar os caras da Ninezis, que é o Zeco que tá já fazendo bootcamp na Espanha. Então tipo, mano, eu matei dois times muito grandes e meio que a galera começou a me reconhecer dali. O maior desafio da minha carreira acho que foi conquistar espaço no público de Fortnite. Quando eu comecei a jogar a panela de competitivo era muito fechada, então meio que a galera não dava muita moral pra quem tava chegando, até que eu fui muito, muito, mas muito excluído no começo do competitivo. Mas depois eu consegui com meus ranks e com minhas jogadas conquistar espaço e conquistar público. E hoje em dia acho que eu não tenho mais nenhuma dificuldade assim em si pra estar jogando Fortnite aí profissionalmente. Acho que minha maior conquista tá no fato de ter superado as minhas dificuldades, ter conseguido conquistar meu público, conquistar o meu espaço no jogo e ser reconhecido por pelo menos 80% do público aí do competitivo e poder continuar jogando profissionalmente e seguir minha carreira sem nenhum problema. Música 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 Tchau, tchau.